Oi, Cristiano. Olá, ouvintes. Realmente, na tarde de ontem, a Polícia Civil, através da DINSE, com o apoio da Guarda Municipal, conseguiu empreender três elementos que estavam bastante envolvidos com o tráfico de drogas na região do Cachoeirinha. Na ocasião, eles estavam num dos apartamentos com uma grande quantidade de entorpecente, principalmente crack, onde foram apreendidos dois quilos de crack em tabletes, da forma ainda bruta. Também uma porção de 120, 130 gramas de cocaína, a granel, mais uma porção amarelada, provavelmente utilizada para a composição e para aumentar a droga e, consequentemente, o lucro, é ter centenas e centenas de saquinhos plásticos vazios de vários tamanhos, utilizados normalmente por eles para embalar a droga, transformando em porções individuais ou porções ainda menores. Enfim, foi uma operação motivada pelo grande número de denúncias que estariam chegando lá do Cachoeirinha, dando conta da traficância exercida pelos moradores desse apartamento. E, efetivamente, solicitamos as buscas junto ao Poder Judiciário, prontamente autorizadas, e ontem nós conseguimos fazer a prisão desses três elementos, dois irmãos e um terceiro elemento, de idades entre 21 e 24 anos, que agora já estão à disposição do Poder Judiciário.